Um só amor, um amor, um só amor Todo adolescente não interessa onde mora, em que lugar do mundo Eu acho que é influenciado por Bob Marley em uma hora da vida, né? Você se contagia, você fica de boca aberta, principalmente numa fase tão bacana como a adolescência Que você vai descobrindo, e aí tem gente que fica mesmo e se apega Outros tomam pra vida inteira como inspiração, como é meu caso também, que eu admiro muito E eu queria saber, pra vocês, aconteceu na adolescência também, ou já na fase adulta? Eu era ligado ao rock antes de conhecer o reggae, assim, não tão quanto Jonas e André Mas eu era, gostava de ouvir rock e depois que eu ouvi Bob Marley foi, acho que Natural Mística Aquele disco, que é uma coletâneazinha que eles fizeram E aí eu comecei a me ligar em Bob Marley, nas harmonias, né? Naquela, no conjunto em si até das letras, harmonia, melodia Então é uma coisa que mudou a minha vida, assim, musicalmente Toca muito no coração, é uma música espiritual que conforta a gente, nosso sentimento, assim, pra gente relaxar É uma música muito boa, assim Acredito eu, assim, que, né? Tanto pro Carlos, assim, pra nós todos Veio chegando na adolescência Principalmente como forma de música Aquela batida envolvente, aquele ritmo jamaicano envolvente, né? Aquela coisa quente E aí, isso abriu, deu a vontade de começar a saber mais sobre E aí veio a letra, veio a mensagem Depois que essa mensagem bateu no coração Eu acredito, assim, né? De todo mundo aqui, né? Quando bateu no coração, aí cada um aqui descobriu que era isso mesmo que a gente queria Que era com isso que a gente se identificava E que era isso que a gente queria passar pra frente, né? Que a gente viveu isso, quer viver isso Continuar vivendo e passar pra frente pra outras pessoas também poderem viver, né? É, eu me lembro, eu adolescente, quando eu conheci, assim, o ritmo reggae Eu me apaixonei de cara, assim Foi uma coisa que mexeu muito comigo Mas eu não tinha noção da mensagem que era passada Eu me lembro muito bem disso Que eu fiquei uns três anos ouvindo reggae Curtindo, assim, mais pelo ritmo Pela melodia, pelo ritmo em si, que é envolvente, como o Fred falou E quando eu resolvi, falei, não, peraí, eu vou pesquisar sobre o que vocês Sobre se as pessoas estão cantando E quando eu fui ver a letra, a tradução Tipo assim, aí que eu vi que minha vida era isso Aí fechou Fechou, porque além de ser um ritmo maravilhoso Que eu sempre quis ser músico Quando eu vi que era uma mensagem de Deus Uma mensagem de... Mas não de Deus de uma forma, assim, radical De uma forma ortodoxa Como até muitas igrejas fazem Mas sim de uma forma, tipo, abrangente Que é natural Falando do amor em si, sabe? De uma forma simples Então isso foi o que mexeu comigo e fez com o que eu fiz Se quisesse ter a vida que eu tenho hoje com meus irmãos aqui Acredito que com eles foi mais ou menos parecido É, comigo foi tipo o baque que deu o som do reggae, assim Ouvia muito rock, outros estilos Quando eu ouvi o reggae, totalmente diferente a atmosfera, assim O som limpo, mais clean Aí juntou com as letras, né? As coisas que eles falaram também A letra espiritual, vai juntando tudo Fica apaixonado, vê o Bob Marley, tudo orquestrado Percussão, ouve tudo Muitos elementos, mas tudo bem Muito encaixado, não fica sujo E isso é impressionante no reggae Ele vestia a camisa mesmo, né? Ele acordava já cedo, já em prol pra compor Pra trabalhar mesmo a musicalidade na vida dele Ele viveu pra fazer a música verdadeira É, é um rei, né? Tanto é que até hoje, né? As pessoas ouvem o reggae e falam O Bob Marley, o Bob Marley Já associam o nome Bob Marley Ainda, né? O Bob Marley tem bermuda de tactela do Bob Marley Tem bebê bermuda Do mundo, né? É uma imagem, né? É a imagem mais vendida É um ícone, já Muito vendido É a imagem mais vendida, assim A imagem mais vendida, né? É engraçado como isso é também louco, né? Porque de imagem ele tava nem aí É até meio contra, né? De certa forma Pela forma assim, né? Que veio o lance dos dreads Essa coisa assim De ser um pouco diferente, né? Chocar, né? Esse lance de chocar, assim É porque foge dos padrões Que toda a sociedade, enfim Mais na época dele, né? Em 70 É Mas lá no mundo dele era super normal Engraçado como ele saiu Levando esse mundo nas costas E apresentou pro mundo inteiro, né? Mensageiro, isso E musicalmente falando A genialidade dele, como você falou Era tudo muito limpo E todo mundo depois saiu Bebendo da fonte dele O rock saiu bebendo da fonte do reggae E todo mundo saiu pegando carona O rap E tudo saiu Isso, exatamente E os próprios músicos que faziam parte com ele Que depois saíram na trajetória da carreira Que foi Peter Tosh E o Bunny Wheeler também Depois da morte Eles até hoje fazem O Peter morreu Mas o Bunny tá aí até hoje Representando o reggae É uma força muito grande, né? Aí no show de vocês O que é que vocês fazem De especial pra Bob Marley? Tem alguma parte? A gente toca uma música Chamada One Love Que é uma música muito conhecida De Bob Marley A gente toca uma música 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 Tu vê que o reggae também Ele tem muita influência Do R&B Do jazz Que são estilos que estão, né? No nosso mundo Faz parte de todos os estilos Hoje em dia, né? Todos os estilos Hoje em dia beberam Na fonte do jazz Do blues Do rock Sabe que uma vez Eu entrevistei Eu não sei quem foi Que falou isso Que todos os gêneros Nasceram mesmo na África Se você parar pra analisar Todo som nasceu lá mesmo E o que a gente vê hoje É que são artistas montados E bandas muito estruturadas Que fazem shows repetidos Era isso que eu queria Onde eu queria chegar E quando a gente assiste Um show do Bob Marley Parece que ele tá vivendo Aquele momento é único E ele dá uma interpretação própria Pra cada momento E ele consegue renovar Essa interpretação Como se fosse outra música Completamente diferente Não é assim? Tem um documentário Que fala sobre a vida De Bob Marley Que foi lançado em 2012 E tem uma pessoa Que fala Eu não me lembro agora Quem falou Que Bob Marley Fazia os shows Como se fosse O último dia da vida dele Assim Se entregava por inteiro Pra fazer daquele momento Um momento mais especial Que pode ter acontecido Na vida dele E ainda das pessoas Que estão lá na plateia Vendo, né? Compartilhando Africa Rasta man Rasta man As it's been said Already Let it be done We are the children Of the Rasta man Rasta man Legenda Adriana Zanotto